SK Beans Quem é no nordeste grita aí cabra da peste Quem é o baiano vem comigo e vem chegando Quem é o boiano tá na mão e tá dançando É o cabeça do fifa tá na hora e vai chegar Se derrubar é o pênalti moro, vamo junto Lime as creep while you and me repeat This bittersweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating Kryptonite desire set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Yeah Outro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.